Boa tarde, nível 2! Como é que vocês estão nessa quinta-feira? Estão bem? Agora, vamos começar com a nossa oração. Vamos lá? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos. Vamos começar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Vamos cantar. Vamos cantar. Deus é grande, porque realmente é grande. Vamos lá? Deus é grande e é grande demais, me joga pra frente, me joga pra trás. Deus é grande e é grande demais, me joga pra frente, me joga pra trás. Me joga pra lá, me joga pra cá, me joga no chão, me joga no ar. Vamos cantar mais uma? Meu bem, meu pintinho amarelo, meu pintinho, me joga no ar. Meu pintinho amarelo, meu pintinho amarelo, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele se escalcham. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Hoje, a nossa aulinha será sobre a família, a mamãe, o papai, os irmãos, a vovó, o vovô, titia, titio. Nós temos uma família grande, não é? Mesmo que na sua casa, se eu moro com você, seu pai, sua mãe, mas nós temos os outros parentes. E para isso, minha avaliação vai apresentar para vocês a família Minhoquinha. Vou começar. Olá, eu sou o Minhoquinho. Tudo bem com vocês? Hoje, eu vou apresentar a minha família para vocês. Vocês querem conhecer a minha família? Hum, que bom! Mas antes disso, eu vou cantar uma musiquinha para vocês. Vocês querem me ajudar? Minhoca, minhoca, me dá uma beijota? Não dou, não dou. Então, eu vou roubar. Minhoca, 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 me dá uma beijota? Não dou, não dou. Então, eu vou roubar. Minhoca, minhoca, você é mesmo bobo? Beijou, pensou do lado errado? A princesa é do outro lado. Gostaram da minha musiquinha? Agora, eu vou apresentar para vocês a minha família. Esperem só um pouquinho. Olá! Vocês sabem quem sou eu? Eu sou o pai da mamãe e o pai do papai Quem sou eu? Alguém sabe quem é isso aqui? É o vovô! O vovô, ele é o pai da mamãe e o pai do papai Eu sou o vovô Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a mãe da mamãe e a mãe do papai Quem sou eu? Alguém sabe quem sou eu? A vovô! Eu sou a vovô Vocês sabiam que na casa da vovó pode tudo? Olá! Sabem quem sou eu? Eu sou o papai Olá! Olá, meus filhos Oi! Vocês sabem quem sou eu? Eu cuido de tudo Eu amo os meus filhos Eu protejo Eu ensino Vocês sabem quem sou eu? Eu sou a mamãe Olá, criançada Olá, criançada Eu sou o irmão Aí em casa vocês também têm irmãos? Que legal! Vocês gostaram de conhecer a minha família? Agora eu quero conhecer a família de vocês também Tá certo? Vou mostrar a minha família novamente Esse é o meu vovô Esta é a minha vovô Esta é a minha vovô Este aqui é o papai Esta aqui é a mamãe E este aqui é meu irmão Agora eu quero conhecer a família de vocês Tá bom? E aí? Gostaram de conhecer a família do minhoco? A família minhoca? Gostaram? Agora é a vez de vocês Tá bom? Agora vocês vão pegar o caderno Ajuda aí, mamãe Pega o caderno da criança de vocês Eu quero esperar um pouquinho Vocês vão folhear a página E vai ter uma maçã Com muitas minhoquinhas Dentro desta maçã Vocês irão desenhar Do jeitinho que souber A família de vocês A família de vocês Pois é Mamãe pode ajudar Papai pode ajudar Depois que vocês desenharem A família de vocês Vocês irão pintar A família da minhoca Sim Que também está aí Dentro da maçã Vocês irão desenhar A sua família A sua mamãe O seu papai O seu irmão A sua vovó Quem você quiser Tá bom? Que faça parte da sua família Depois você irá pintar A família minhoquinha Tá bom? Que é na mesma folha Que é na mesma página Esta atividade É no caderno Tá bom? Que é a príncia Agora Nós vamos para a segunda atividade Zóia Espera só um minutinho Voltei Agora E a Vanessa vai mostrar Para vocês Vai apresentar Para vocês Algumas coisas Que tem a cor Vermelha Vermelha Vocês sabem Qual é essa? É a cor Do nosso Coração O nosso coraçãozinho Que está aqui dentro Batendo Ele tem a cor Vermelha A maçã Também tem a cor Vermelha Esta folhinha Vermelha Este brinquedo Vermelho Também E estes brinquedos Também tem a cor Vermelha Isto aqui Que é o cabo Do nosso Rolinho de pintura Também tem a cor Vermelho Vermelho E estes lápis Também não é? E a Vanessa trouxe Muitas coisas Que tem a cor Vermelha Tá bom? Para vocês conhecerem Para vocês Aprenderem Agora E a Vanessa Também Tem duas Duas Estinhas Dois potes Vermelhos Tem também Duas tampinhas Vermelhas Vendo que legal Agora É a vez De vocês É a vez Do meu nível Dois Procurar Na casinha De vocês Alguma coisa Algum objeto Algum brinquedo Que tem a cor Vermelha Vermelho Vamos procurar Já posso Começar A contar Posso Um Dois Três Já Procurei na casa De vocês Alguma coisa Vermelha Estou aqui Esperando Será que estou Conseguindo Será que estou Procurando Mandem as fotos Para mim Viva Mãe Todas as fotos Estou aqui Esperando Encontraram? Muito bem Quero ver Essas fotos Viva Mãe Mandem tudo Para mim Agora Eu quero ouvir Vocês Aí de casa Bem alto Está gritando Que a Vanessa Consegue ouvir Está certo? Qual é a cor Deste papel Aqui Qual é a cor Que a Vanessa Está ensinando Hoje Vermelho Muito bem É a cor Do nosso coração É a cor Da maçã É a cor Destes lápis Aqui É a cor Da minha Cestinha E tem Várias Várias Coisas Na cor Vermelha Não é? Agora Vocês irão Pegar o caderno De vocês A folha E vai fazer Uma pintura Uma pintura Usando Apenas Uma cor Que é A cor Vermelha Que é a cor Do nosso Coração Está certo? Capricha Viu? Mas são tudo Bem bonitos Podem pintar A folha Inteira Tá bom? Ou com tinta Ou com giz de cera Ou com lápis de madeira Vocês vão usar O que vocês quiserem Tá bom? Usem a imaginação De vocês Mas deixem Esta folha Bem bonita Bem legal Toda Na cor Vermelha Tá bom? Capricha E o céu Começa Vai ver Tudo isso Viu? Vocês sabiam Tudo Que vocês estão fazendo Em casa E a Marisa Vai ver aqui Joia Por hoje É só Um beijo Bem grande E até amanhã Ah Outra coisa importante Vocês estão marcando aí Boa Com a figurinha de vocês Estão Marcando a cartela Com a cartela de vocês Estão colocando as fotos dos amigos E das tias Façam isso Façam isso Para ficar bem legal Para matar um pouquinho A nossa saudade Tá bom? Beijo Tchauzinho Até amanhã Fiquem com Deus Tá bom? Amo vocês Beijo Tchau